Calma que eu tô... Vai, vai, fica olhando aí que eu tô de olho. Fique tranquilo. Tá vendo, não tem nada. Eu já peguei uma arma com a mirona top. Eu também tô com a mesma arma que você. Meu Deus do céu. Caramba. Tá muito bem, tá muito bem. Calma, gente. Ai, tô vendo, gente. Calma. Onde, onde, onde? Ai, meu Deus. Ele me viu. Ele me viu. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ele me viu. Vou ajeitar. Calma, calma. 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 Calma, galera. Feliz, tranquilo. Eu sou o Coruji. Sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, é o seguinte. Hoje estamos aqui para mais um Fortnite. Fortnite do Minecraft. Você não conhece? Se tu não conhece, clica aí no card, tá? Clica aí no card, vale muito a pena. O pessoal amou esse novo minigame. Tá muito legal, viu? Lá eu explico tudo como funciona. É praticamente um Fortnite, só que tem do Minecraft, viu? É muito simples. Só que agora nós recebemos uma atualização no mapa e também um novo modo de jogo, que vai ser o modo dupla do Fortnite no Minecraft. Mas o mais incrível foi. O nosso mapa foi modificado de acordo com a nova temporada do Fortnite, que é a frente fria, porque está chegando o Natal e tudo mais. Vai ter a nevasquinha, vai adicionar novas skins e tudo mais. Então a gente também atualizou aqui o nosso mapa. Vai ter tudo decoradinho de Natal. Olha que coisa mais linda. É uma coisa mais boa para o mundo. Mas agora também temos um item novo. Um baú novo. Que na verdade ele se chama presente. É simples, bom. Presente. E nesse presente a gente tem meio que itens raros para nos ajudar a combater os inimigos. Vocês estão entendendo? E agora vai ser muito mais competitivo. Porque é modo dupla com os novos baús que se chama presente, que tem itens raros dentro dele. Então vai ser épico. Eu vou escolher minha dupla e a gente vai começar a combater os inimigos. Ok? Ó, a minha dupla vai ser o Lucão, que está de tomatão. Ó, eu não gosto desse skin. Agora é o seguinte. Porque não importa. O negócio é se você é bom ou não é bom. Ai meu Deus, eu já estou com medo. Estou com medo. Estou pronto. Estou pronto. É, eu também estou com medo. Porque eu não sei se o Luc é bom. Porque ele não é nada em Fortnite. Agora em Minecraft eu não conheço o Luc direito. Entendeu? Por que você está no PVP dele? Não sei. Mas olha só. Assim, quando eu e o Luc pular, a gente inicia todo o jogo. Ok? Vamos lá, Luc. Vem com o para-caso na mão, hein? Vamos embora. Está na minha mãozinha. Por onde a gente vai, Coruja? Eu tenho certeza que o pessoal vai lá para o mapa onde está a nevasca. Então eu não sou nem bobo. Eu vou primeiro aqui, ó, na Torre Tortas. Ah, tá. Então eu vou seguindo você, então. Ok, vai. Um, dois, três e... Vai, pula. 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 Ok. Me segue, me segue. Estou indo, estou indo. Pelo amor de Deus, Luc. Ok? Todo mundo pulando. Olha lá. Quer ver? Todo mundo foi para a neve. Não falei? Ó, tira o paraquedas, volta o paraquedas. Tira o paraquedas, volta o paraquedas. Tira o paraquedas, volta o paraquedas. Olha lá. Boa. Está ali, ó. Está ali. Calma. Tem um presentão aqui, ó. Tem um presentão. O que esse presente tem aí? Vamos pegar ele. Calma aí, queridão. Calma aí, queridão. Estou chegando, estou chegando nele. Estou chegando aqui. Cheguei aqui, cheguei aqui. Calma. Ok, cheguei nele. Ok. O que tem? O que tem? Nossa senhora! O que tem? O que tem nele? Tem um PGM. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É uma armona? Armona. Calma. Vou pegar madeira. Peguei madeira aqui para mim. Ok. Ok. Calma. Espera. Eu decidi tirar a facecam porque eu acho que atrapalhou um pouco a vocês, entendeu? Fica muito chamando a atenção. Então eu tirei a facecam para vocês. Só deixei no início, só para explicar a minha carinha bonita. Mas olha só. Tem mais um baúzão aqui. Calma aí. Boa, boa. Lembrando que a gente só pode ter três armas, viu? Ah, é três armas só? Isso. Então tá, então tá. Eu vou pegar aqui. Nossa, consegui mandar uma armona aqui. Boa. Ok. Eu só vou colocar isso aqui no cantinho porque é meio complicado. Nossa senhora. Calma aí, Luke. O que foi? O que foi? Nossa, eu consegui uma cartucheira doida, hein? Ah, é boa, é boa. Estou com uma glock. Calma, calma. O que foi? Tem gente aqui. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Calma. Nossa, calma, calma. O problema é que tá de noite também, né? Pra gente enxergar que isso é mais complicado. É por causa do especial natal. Acaba ficando de noite pra dar aquele climão natalino. Ah, sim. É verdade, é verdade. Não tem nada. Agora, calma. Vamos descendo aqui a cartucheira, hein? A cartucheira. Tá, tá tudo na mão aqui. É tudo na mão. Calma. Ai. Tá, não tem ninguém aqui. Tem um baúzão. Pode pegar pra você, Sten. Tá. Sten? É, pra você. Ah, desculpa. É porque a voz de vocês é muito parecida. Não, 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 não. Você tá me confundindo com o parceiro de equipe aqui, ó. Meu Deus do céu. Não, não, não. O teu amigo chamado Sten e o Luke tem a voz muito parecida com a do Sten. Eu confundo muito o Luke e o Sten. Aí, vai. Tá, mas aí que tá, amigo. Tô com três armas aqui, ó. Eu não posso pegar mais nenhuma, né? Não, é. É só três balas. É só três armas aqui, entendeu? Na hotbar. Mais nada. Ah, tá. Entendi, entendi. Beleza. Olha. Nossa, consegui uma Glockzona, hein? Boa. Eu tenho uma. Eu tenho uma também. Calma aí. Ok. A Glock, ela é boa porque ela tira rápida. Só por isso mesmo. Ah, sim, é verdade. Calma. Ok. Aqui tá tranquilo. Por enquanto, tá tranquilo. Não tem ninguém aqui, nenhum sendo agente. O que foi? O que? Você ouviu alguma coisa? Não, não vi nada, não vi nada. Tá muito calmo. Tá calmo até demais, eu não acho. Ó, tem um carrinho aqui. Calma, tem um carrinho aqui. Espera. Você tem que andar de carrinho, corrigir? Monta aí, monta aí. Isso, boa. Fala aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos. Por onde que a gente vai? Fica de olho. Você não tenta montar atrás? Tenta montar atrás, porque se tiver gente... Não, deixa eu montar atrás, pera. Não dá, não dá. Ah, tá. Tá bom que eu vou de carrinho, sendo que eu tenho de mercado aqui, né, meu querido? Ah, você quer carrinho de mercado, é sério? É óbvio. Meu Deus do céu, aqui, ó. Meu Deus do céu. Ah, mas ele não tá andando. Não sei por quê. Ah, você tem que empurrar, será? Vem cá, tenta empurrar meu carrinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, mas eu não vou ficar te empurrando o vídeo todo, não, amigo. Não vou aguentar, não. A partida toda, não. Tem. É, tá dando não, corujo? Não tá dando não, acho que esse carrinho tá quebrado, não é possível. Deixa eu ver. Ah, não, vai, sai. Tem que montar. Aí, né? Tá, vai, me põe. Não tá indo, não. Não tá indo, não. O... O... O que foi? O que foi? O carrinho tá quebrado aqui, Lu. Não sei o que é. Aqui, ó, tem mais coisas aqui. É, tem mais glock. Eu só vou pegar a munição da glock, porque eu vou usar o bloco pra gente fazer a nossa construção. Calma. Aqui no baú não tem nada. Nem puxa no baú que não tem nada, viu? Não tem nada, certeza. Nada, nadinha. Vem cá, tô no carrinho. É, ferro, óbvio. Calma. Você sabe dirigir esse negócio, Corujo? É óbvio, né, meu querido? Ai, tem gente ali. Xiii, tem gente ali. Calma, calma, calma. Tem gente ali. Eu não vi ninguém ali. Calma. Tem gente. Pera. Pera, gente. Meu Deus, que medo. Calma. Luke! O que foi? Fica esperto. Tem gente ali do outro lado também. Meu Deus do céu. Eu não vi. Eu não vi. Calma, Corujo. Mete, mete e marcha. Calma, não. Faz o seguinte, vamos descer do carrinho. Tá fazendo muito barulho. É, de verdade. Tá, pra onde que a gente vai? A gente tá chegando na nevasca. Ah, na nevasca. Mas será que não tem ninguém aqui? Deve estar cheio de gente aqui, amigo. Então. Ó, eu não sei. Será que a gente consegue subir aqui em cima? Vamos tentar, né, amigo? Vamos tomar aí pra isso. Tem madeira, dá pra construir, não dá? Então. É, verdade. Verdade. Tem razão, hein? Pega a árvore aqui, ó. Pega a árvore, pega a árvore. Eu tenho madeirinha aqui já, amigo. Relaxa. Ah, tem bastante? Tem bastante. Ah, mas eu não tenho, né, queridão? Tô fazendo escadinha, amigo. É tudo pronto aqui, ó. Vem cá. Ah, tá. Então, peraí. Só por precaução, peguei um pouco. As corujas já pegaram os sentidos aqui de cima. Certeza? Pegaram. Tá tudo rapelado aqui. Mas tem árvore de Natal ali, hein? Será que... Ó, tem um presente na árvore de Natal. Tem uns presentes aqui de cima. Calma. Calma. Eu tô subindo lá. Tá, tem como a gente usar o paraquedas também, né? Tem como... É, pra descer pode. Calma. Meu Deus, você tá muito vulnerável aí, amigo. Eu vou ficar aqui embaixo. Eu sei disso, né, meu querido? Por isso, eu tô subindo rápido demais. Ah, eu vou ficar aqui embaixo. Eu vou ficar aqui embaixo. Ih, acabou meus blocos. Ai, eu preciso sair daí agora. E agora? Calma. Você tem bloco aí? Tenho. Muitos blocos, Coruja. Calma aí, gente. Vou ter que quebrar aqui. Não! Não, burro! Não creio! É, então. Eu não tenho bloco suficiente, não. Calma. Calma. Ok. Tá, eu não faço o menor do que a gente sobe lá em cima. Calma. Eu vou pegar. Eu vou tentar pegar a minha madeira ali. Pera aí, amigo. Tudo pelo time. Tudo pelo bem do time, gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Meu Deus, tem muita gente lá. Calma. Onde? Na neve? Tem gente lá. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo muita gente ali. Tá, tá. Eu tô vendo mesmo também, eu também tô vendo. Entrou na casa. Calma. Ô, Luke. Oi, tô aqui embaixo. Eu tô indo pra casa onde o treinório do papai noel caiu ali, tá vendo? Ah, tá, pera. Eu vou tentar ir pra lá, vou tentar ir pra lá. Calma. Eu vou usar paraquedas. Calma, calma. Pulei. Aí, tô chegando lá. Eu tô com o pressionamento que aqui dentro tem presente. Calma aí, tô descendo. Presente? Com certeza. Ué, cadê você? Tô descendo aqui, ó. Olha aqui, tem um treinózinho. Será que menos? Será que não tem coisa aqui pra gente pegar? Eu acho que esse presente não tem. Aqui, ó. Isso é um presente, tá vendo? É esse baú aqui. Eita, meu Deus do céu, rapaz. Isso aqui é presente de Deus? Calma. Pera, é, então. A gente pode negociar. É, então. Pera aí. Tu fica com a minha Glock. Pronto, aí. É um bom negócio. Tá, eu fui com as granadas, então, pelo menos, vai. É, boa, boa. Eu vou pegar... Ixi, e agora? Quem fica com o postion? Você tá com quanto de vida, amigo? É, esse aqui é como se fosse um glube-glube. Tá? Tá, é. Mas quem tá com menos vida? Calma. Esse presente, não faço a maior ideia pra que serve. O que serve? Ai, meu Deus do céu. Nada. Serve pra dar, só pra olhar, só, amigo. É, não tem nada. Tá, Glock, eu vou pegar maçã. Não sou bom pra me regenerar a minha vida? Aqui, ó. Ai, tem maçã aí? Tinha maçã. Ué? Ué? Eu acho que... Eu não tô conseguindo carregar minha arma. Calma. É, eu não consigo carregar minha arma. Será que é a munição dessa arma mesmo? 5.56. Ah. É, 45, 45. 20, 20. É, só não tô conseguindo carregar ela. Ué? Será que bugou? Ah, agora foi, agora foi. Foi. Boa, boa, boa. Tranquilo. Tá uma arma boa, hein? Ok. Tá perfeito. Tá mais que perfeito. Ó. Ixi. Calma, calma, calma. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair por aqui, não? Não, pronto. Você quer sair. Aqui, ó. Calma aí, pera aí que eu tô bugado. Ah, você quer quebrar aqui? Eu vou quebrar aqui, fi. Sou doido? Calma, deixa eu colocar aqui as armas aqui. Deixa eu arrumar meu inventário, beleza. Mas você quer quebrar o chão com machado? Não, ué. É, porque demora, né? Isso aqui já é parede. É complicado. Ah, tá, na verdade. Tô chegando, tô chegando. Tendo aqui. Ó, toma muito cuidado, hein? Olha as portas aqui, pra ver se não tem coisa aqui dentro. Aí, ó. Tem coisa aqui dentro. Tem coisa boa? Tem. Mais balinha pra mim. Ah, meu querido, tá ótimo. Ó, tô chegando aqui. Aqui embaixo também tem coisa. Ah, mas só o barro. Calma. Onde você tá, Luke? Embaixo, amigo. Aqui embaixo da casa. Ah, tem fundo. Ah, tá. Tem tipo porão aqui, ó. Só que você tem barro. Ah, tem uma caixa aqui, ó. Desce aqui. Tem mais coisa. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tá, mas aqui não tem nada. Ué, é que é só um esconderijo. Já pegaram. Já pegaram coisa aqui. Já pegaram. Isso é bom ou ruim, amigo? Isso é ruim. Tem gente aqui perto. Glock, não vou precisar de Glock. A pessoa tem Glock porque não tem bala de Glock ali dentro. É, então. Calma. Calma, eu tô sempre falando aqui na mão aqui. Tô olhando aqui a janela, calma. Calma que eu tô com... Ai, meu Deus, a cartucheira é bom. Porque se passar alguém, já leva embora aqui. Boa, boa, boa. Tá, não tem ninguém aqui, não. Eu tô aqui fora já. Eu tô aqui, eu tô rodeando o perímetro aqui, ó. Você tá por fora? Calma que eu vou subir a casa. Acho que é muito inteligente. Ah, você quer sair por fora? Por cima? Eu tô por cima. Tá, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Qualquer coisa eu faço uma construção aqui e suba aí. Pera, pera, pera. Tem gente ali. Tem gente ali. Lá na frente, pera. Calma, calma. Calma. Eu tô escondido, eu tô escondidinho. Ai, que susto. Calma, relaxa que eu vou entrar aqui com você. Ali, 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 tô vendo. Calma, tô vendo. Calma, calma. Tô vendo. É dois, é dois. Eu acho que eu vou atirar. Calma. Tem um lá em cima. Ah, tô vendo lá em cima. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu acho que nem ferrando que estão vendo a gente. Calma. Você ouviu isso? Eu ouvi, eu ouvi. É tiro. Eu acho que foi tiro. Calma, calma. Fica tranquilo. Eu vou atirar em três, dois, um e... Atirei. Não, eu tava caindo aqui. Droga, calma, calma. Vai, eu confio. Droga. Calma, lá, lá, tô vendo. Calma, calma. Você quer que ele tirou a gente? Eu. Peguei. Peguei. Peguei o Deco. Meu Deus. Deco. Que tiro. Meu Deus do céu. Você é muito atirador de elite, amigo? Eu sou um atirador de elite, meu querido. Agora tem que sair daqui agora. Eu já entreguei minha posição. Agora ficou, agora só corre, batida e retirada. Cadê você? Pera, 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 tô saindo por aqui. Calma. Olhou. Por trás da casa, vem, 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 vem. Ah, pera, pera, tô indo por trás, tô saindo, tô saindo. Cadê você? É, eu tô, é, eu dei a rodeada na casa inteira. Eu tô meio que perto da árvore de Natal grande, sabe? Ah, tá perto, tô chegando, tô chegando. Calma, calma. Cadê você? Luke, cadê você? Ai, você foi lá na... Nossa. Carro branco, amigo. Cadê você? Carro branco. Ah, eu tô na... Pera, eu tô na frente da casa. Ai, que susto. Pelo amor de Deus. Calma. Relaxa, corujinha. Calma, gente. Vamos agachadinha aqui? Eu tô com medo danado. Calma. Eu não sei agachar. Como é que agacha? Aperta a Z, aperta a Z. Ai, tô indo, tô indo. Esse é o mundo fortmine. Fortnite é complicado, não tem como. É verdade, é verdade. Calma. Coruja, sua capa tá meio que... Fultuando, amigo. A minha capa é mágica. Fica tranquilo. O problema é que... É, eu tô vendo a minha capa. O problema é que aqui é tudo branco. Vai destacar, gente. Não faz nenhum sentido. Ai, a gente tá com uma skin toda colorida, ferrou. É, esse é o problema. Então não faz sentido. Vem, vem, vem. Corre, corre, corre. Olhando, tô olhando tudo. Tão boneco de neve aqui. Que bizarro. Entra na casa aqui, ó. Tem que ver se não tem ninguém aqui por trás, coruja. Ai, meu Deus do céu. Entra aqui. Calma, calma. Entra, entra. Entrei. Pera aí, pera aí. Entrei. Calma, calma. Beleza. Perfeito. Ok. Ai, coruja. O quê? Você não tomou dano, não, né? Eu tomei. Eu tomei dano. Seu, desculpa. Só que eu não vou usar agora, não, porque... Já invadiram aqui. É sério? Certeza. Não tem nada. Vou tentar usar os blocos pra gente descer, pra não tomar dano quando a gente for descer. Tem que usar os blocos. Ok. Eu consegui um lança-míssel. Coruja. Você conseguiu o quê? Só, um lança-míssel. Pega pra você, se você não tiver esbote. Eita, bichiga. Tá, mas eu to com três armas aqui já. Posso trocar? Eu tenho que trocar? Como é que eu faço? É, você tem que trocar. Olha, pera aí. O Vini e o Paulinho estavam guerreando. Calma. Nossa, morreu mais. Cara, o Paulinho matou os dois. Meu Deus, meu amigo. A gente tem a salvação aqui. Olha isso. Olha a munição que eu tô. Calma, eu vou descarregar essa aqui. Espera, eu vou descarregar essa. Pega esse cartucho aqui pra você. E eu vou carregar com esse cartucho aqui, que é de cem balas, se eu não me engano. É isso mesmo. Tá com a monstruosa aqui, tá vendo? Meu Deus, atira aqui dentro da onde? Vai morrer. Relaxa, relaxa. Calma. Não, eu não acredito. Se eu ganhar de novo, espera. Se eu ganhar de novo, eu vou ficar maluco. É claro que você vai ganhar. Você tá comigo. Pera aí, seu Paulinho. O Paulinho tá vivo ainda, certo? Só tá o Paulinho. O Paulinho, o John e o Stan. Sim, só tem três. Calma, a gente tá indo bem. A gente tá indo bem. A gente tá indo bem. Calma. Calma. Nossa, a casinha é bonitinha. Olha que legal. Olha, tá bem de Natal, né? Aqui tá bonitinho. Tá bem decoradinha. Calma, vou fechar a porta pra ninguém entrar aqui. Bloque, aqui tem bloco, aqui tem... Não, tem um sanduíche aqui. Calma. Calma, não tem nada aqui. Calma, tem caixa aqui. Opa, tem uma... Pega. Pega. Calma, eu vou ficar de olho aqui, ó. Calma, eu vou devolver uma arma aqui, calma. Calma, vai, vai. Fica olhando aí que eu tô de olho. Fique tranquilo. Tá ali, não tem nada. Já peguei uma arma com a Mirona top. Eu também tô com a mesma arma que você. Meu Deus do céu. Caramba. Você tá muito bem, gente. Tá muito bem. Calma, deixa eu se... Ai, eu tô vendo, gente. Calma. Onde, 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 onde? Ai, meu Deus. Ele me viu. Ele me viu. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ele me viu. Onde ele tá? Ali. Calma, calma. 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 Meu Deus. Ele tá me vendo. Calma, vou tentar, vou tentar. Dá as cara, calma. Ele tá em cima, ele tá em cima da árvore. Meu Deus, tá complicado demais. Calma. Toma cuidado. Caraca. Meu Deus. Toma cuidado, Luke. Relaxa, relaxa. Tô aqui, tô só olhando. Espera, tem uma caixa aqui. Tem uma caixa aqui, tem uma caixa aqui. Abaixei. Ai, tá vendo, tô vendo ele. Meu Deus do céu. Achei uma super... Meu Deus, essa arma. Caraca. Eu, eu, lógico que eu vou trocar ela. Ela tá vindo pra cá? Eles tão vindo? Ele tá ali, ele tá ali. Toma cuidado, Coruja. Calma, eu troquei a arma. Tô com uma arma, ela top. Calma. Calma, eu tô aqui, tô só olhando. Perfeito. Cadê eles? Tá lá? Eu acho que eles tão lá ainda, no mesmo lugar. Toma cuidado, hein. Calma. A gente vai ter que entrar na casa. Entra na casa correndo. Meu Deus! Eu atirei. Caraca, que você é louco. Calma. Meu Deus. Quase matou a gente. Calma, calma. Relaxa, Coruja. Relaxa. Calma. Calma. A gente tem que ficar aqui na casa. Aqui é o nosso maior esconderijo. Exatamente. Só que eu preciso subir no telhado, pelo menos. Calma, a gente tava subindo, eu acho. Vem cá. Eu vou tentar destruir aqui a parede. Calma, eu vou destruir a parede pra tentar tirar neles. Não, apesar, aqui não vai destruir. Não vai adiantar nada. Calma. Aqui nada também, eu acho. É, não tem nada. Toma cuidado que eles podem entrar na casa, viu? Verdade, verdade. Calma, eu vou tentar olhar aqui pela janela, ver se não tem ninguém. Calma. 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 A princípio não tem nada. Aqui também não. Não, por enquanto. Olha pelo fundo que eu tô olhando pela... Nossa, que susto esse boneco de neve. Ai, que susto mesmo. Caramba, que tem um na janela aqui. Qual que você me grita, Coruja? Tá, por enquanto não tem nada. Não tô vendo eles. Não tô vendo nada. Aqui na frente tá bem de boa. É, eu acho que eles foram pelo outro lado. Calma. Calma. Será que eles estão atrás da casa aqui? Não, eles podem estar atrás da casa. Exatamente. Eu vou sair por aqui. Vem cá. Calma, calma. Eu tô indo, eu tô indo junto com você. Vem cá. O problema é que a minha vida tá acabando já. A gente tem que correr. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Calma, calma, amigo. Calma. Corre, socorre. Eu achei. Eu acho que eu achei um. Calma. Cadê, cadê, cadê? Ele pulou. Tanto que ele pode estar nas nossas costas também. É verdade. Fica de olho nas costas. Tô de olho nas costas. Tô de olho nas costas. Você subiu, você subiu. Você tá no deserto? Calma. Vem cá. Não, eu tô pegando o carrinho aqui, ó. Aqui o carrinho. Corre, eu achei um menino ali na frente. Tem dois ali na frente. Aonde? Tá vindo aqui na nossa direção. Aonde? Eu tô correndo. Eu tô correndo. Eu tô voltando pra casa que a gente tava. Tão atirando em mim. Aonde? Na casa que a gente tava. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Calma, calma. Tem muita gente aí? Tão aqui perto. Ok, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou tentar pegar outra posição. Vem, tenta bem rápido. Espera, espera. Vem te atirar, tô atirando. Caraca. Calma, tô caindo na minha arma. Fica tranquilo, fica tranquilo. Meu Deus, tá todo mundo aqui. Calma, calma, calma. Eu tô dentro da casa, tô dentro da casa. Calma. Onde você tá? Calma, fica tranquilo. Eu tô tentando pegar eles aqui. Atirador de elite. Meu Deus. Calma. Você atirou? Eu atirei. Eles desceram. Tá, eu tô vendo o tiro. Eles estão aqui embaixo? Não, eu acho que não. Aqui não tem nada. Eles estão descendo, eles estão descendo, eu acho. Tô vendo eles, tô vendo eles. Eles estão com o lançamento de míssel. Calma. Errou. Mas a gente também tá, relaxa. Meu Deus, ele me viu. Caraca. Calma. Cadê eles? Ele me viu muito. Meu Deus, ele tá muito bom de mira. Toma muito cuidado. Tô subindo pelo outro lado. Você tá perto de onde? Você tá perto da casinha que a gente tava? Eu, não exatamente. Então, eu tô meio que numa situação complicadíssima agora. Tá, tá, tá. Calma, eu tô vendo uma destruição. Calma, tô dando um tiro. Sou eu, sou eu que eu tirei. É porque tá muito complicado pegar ele. Muito complicado. Eu tô aqui, eu tô aqui. Calma, eu tô tentando abaixar num lugar aqui. Ih, tem um aqui. Meu Deus, Luke. Ai, 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 caraca. Eu me vi por trás aqui. Calma. Calma. Coruja. Vocês estão perto da casa, Coruja. Ele tá do meu lado aqui. Calma. Roubei o meu, clube, clube. Ai, peguei. Caraca, eu peguei o Paulinho. Era o Paulinho. Meu Deus, que mito. Não acredito que eu consegui. Caraca, eu tô com muito medo. Meu Deus, que susto danado. Sério, eu não acredito que eu consegui matar. De verdade. Calma. Meu Deus do céu, Coruja. Tá nas suas mãos agora, amigo. Eu sei. Meu Deus. Peraí. Eu tô... É dois contra um agora? É, exatamente, amigo. Porque eu tô com muito dano. Eu tomei muito dano. Calma. Eu não faço ideia onde eles estão. Espera. Ai, tô vendo. Calma. Eu vou ter que correr. Eu vou ter que correr. Não adianta eu ficar aqui. Cadê eles? Cadê eles? Meu Deus! Calma. Peguei! Meu Deus do céu! Caraca, que tiro! Eu não acredito nisso! Eu peguei ele muito bonito agora, Luke. É sério? É sério! Calma. Calma que eu tô sob controle. Caraca, eu não acredito que eu vou omitar. Meu Deus do céu! Tá ficando bom, tá ficando bom. Espera. Espera. Faltou o Stan. Eu peguei quem agora? Você pegou o John. Ah, tô vendo. Tô vendo. Calma. Falta só o John. Falta só o John. Calma. Eu tenho que pegar na metralhadora. Não vai adiantar nada. Ai, não! Eu não acredito! O Johnny me matou! Meu Deus do céu! Eu não creio! Meu Deus, é sério? Mas foi uma partida incrível. De verdade. Foi muito bom. Caraca, eu não acredito. Eu acabei morrendo. Meu Deus do céu. Foi muito legal. Isso foi. Onde ele tá? Que eu não fosse a menor ideia. Aqui. Tô vendo ele. Eu não acredito. Ele foi o vencedor. Mas mereceu, hein, Luke? Foi muito bom. Mereceu, mereceu. Jogou bem demais. Mas eu também. Não, vocês têm que falar. Eu também joguei bem. É por causa que eu tô no modo descompetador. Não tem como. Meu Deus do céu. Foi muito bom. Foi muito incrível. Caso tenha gostado, tem que deixar o likeão aí embaixo. Que é muito importante. Porque assim vocês serão notificados quando tiver a próxima partida de Fortmine. Que é muito legal. Tudo que atualiza no Fortnite, a gente atualiza no Fortmine, viu? Então fica esperto. Tem que assinar lá o sininho. E me segue nas redes sociais, Instagram e o Twitter, viu? Que é muito importante. Porque agora eu vou ser legal e eu vou dar um tchau. Falou, vai! E aí E aí Obrigado.